Muito recentemente aqui no nosso canal eu fiz um vídeo completo sobre um novo formato de captura de vídeos em Codec ProRes nos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max chamado Apple Log. Explica exatamente o que isso significa, como habilitar, o que ele traz de benefícios, quais são os diferenciais. E o que vocês estão vendo agora, neste momento aqui, é o meu iPhone 15 Pro Max capturando essa imagem pelo aplicativo câmera nativo em ProRes com Apple Log, já devidamente ajustado, colorizado na pós-edição no Final Cut Pro. Mas obviamente, como vocês podem ver, a imagem gerada pelo iPhone é muito diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver aqui da minha Sony A7S III. Afinal, estamos falando aqui de uma câmera mirrorless profissional bastante cara, com sensor full frame, e eu estou gravando numa lente Sigma 24mm com abertura f1.4. Inclusive, eu tenho que usar aqui um filtro ND, já falei também aqui, vou deixar aqui num vídeo sobre lentes e adaptadores da Sandmark, o que significa um filtro de densidade neutra. Mas eu preciso de um filtro ND, porque a luz aqui, por mais que ela não esteja em alta potência, como essa lente é muito aberta, ela capta muita luz, eu preciso reduzir um pouco aqui a captação de luz por parte da câmera, senão fica tudo estourado. E aí, aqui no iPhone, eu estou usando o aplicativo câmera nativo do iOS, que me permite colocar em ProRes, me permite colocar em Apple Log, já melhora muito aqui a qualidade do que eu estou capturando, já dá um ar mais profissional aqui a imagem. Mas, primeiro, a gente está falando de um sensor aqui de um smartphone, por mais avançado, por melhor que ele tenha ficado nos últimos anos, ainda é um sensor extremamente pequeno comparado com o da Sony. A lente eu estou usando, obviamente, a principal, que é equivalente a uma 24mm. Então, vocês podem ver, eu deixei elas bem equiparadas aqui, vocês podem ver que o iPhone, ele tem um, estou olhando aqui o meu retorno, ele está um pouquinho ligeiramente mais para dentro. É uma diferença sutil, voltando aqui agora para a Sony e voltando aqui para o iPhone, elas estão exatamente alinhadas, mas o iPhone, ele tem uma pequeníssima diferença. Vocês podem ver aqui pela minha camisa aqui, o espaço que tem aqui para baixo e da minha cabeça para cima, ela está um pouquinho mais para frente, mas ambas as lentes são de 24mm. A do iPhone, ela tem uma abertura f1.78, o contour f1.4 da outra, então, de novo, ela vai capturar menos luz do que a Sony. E uma coisa principal aqui é que o fundo não vai estar tão desfocado. Mais uma vez, voltando aqui para a Sony, vocês podem ver como fica tudo bastante desfocado ali no fundo, uma coisa que eu não consigo simular sem o modo cinema, né? Sem a parte de processamento de software que não funciona em Apple Log via ProRes. O que eu vou fazer nesse vídeo de hoje aqui é tentar deixar essa imagem aqui um pouquinho mais próxima dessa daqui. E para isso, a gente vai usar um aplicativo dedicado, um aplicativo mais profissional de captura de vídeo no iPhone, que é inclusive gratuito, não tem muito tempo que foi lançado. Foi o que a Apple usou na Keynote Scary Fest do ano passado, onde ela revelou ali que ela surpreendeu todo mundo com essa coisa de ter filmado uma Keynote inteira no iPhone, que é o Blackmagic Camera. Vou deixar o link do aplicativo aí embaixo. Se embora eu conhecer esse app aqui, então, fazer alguns ajustes aqui na captação da minha imagem para tentar deixar ela ainda melhor. Aqui estamos então, meus amigos. Como vocês podem ver, é uma interface já bem mais diferente, bem mais avançada do que a gente está acostumado no aplicativo câmera nativo. E o interessante aqui é que a gente tem todo o controle sobre o hardware do iPhone. Você consegue explorar muito mais o que ele tem a oferecer aqui, embora isso requeira, é claro, um certo conhecimento extra da sua parte. Você tem que entender o que você está fazendo aqui, porque a grande magia do aplicativo nativo é, ao mesmo tempo que ele oferece ferramentas avançadas, uma captação sensacional, ele é todo automatizado. Você abre, liga o que você precisa ligar e bota para gravar ou capturar uma foto e ele faz tudo automaticamente para você. Aqui não. Antes de eu passar pelos controles de ajustes de imagem em si, lá na direita vocês podem ver que eu estou na área de câmera, só passando a fazer um rápido tour no app, tá? A gente tem aqui a visualização de mídias também. Tem uma área aqui de chat, que depende da Blackmagic Cloud. E depois tem todas as configurações aqui. Tem bastante coisa. Tem uma área de gravação, de câmera, de áudio, de monitoramento, de mídias. Você pode instalar LUTs aqui, pré-definições. Tem muita coisa aqui. Mas o mais interessante na área de gravação aqui é que o codec, ao contrário do que a Apple restringe para o Apple Log, que você precisa filmar em ProRes e isso ocupa muito espaço, aqui no Blackmagic Camera a gente pode filmar em Heavy C, que é o H.265, que é um formato muito mais comprimido. Requer também uma máquina que seja capaz de editar isso de forma tranquila. Eu, felizmente, tenho aqui um MacBook Pro M3 Max, então não é problema trabalhar com o H.265 nele aqui e vai gerar um arquivo muito menor. E aí mesmo nesse codec aqui, a gente na resolução está em 4K, mas no espaço de cura eu posso trocar então de Rec.709 para Apple Log HDR, que é HDR, que é o que eu quero. Então eu vou filmar aqui de uma forma comprimida, de uma forma otimizada, mas com o Apple Log em 4K. Já está aqui, temos a opção também de HD e 720p. Basicamente o que eu vou mudar aqui é isso, na área de câmera, nesse momento aqui não tem nada que eu quero mudar. Vou voltar então para a câmera e de novo antes, vocês já estão vendo que a imagem agora ficou naquele estilo que eu mostrei para vocês do vídeo de Apple Log. Ela está agora toda lavada. Ele me permite aqui que eu importe um LUT para eu ver a imagem já depois do LUT processado. Neste vídeo aqui eu não vou fazer isso, eu vou deixar a captura aqui em Log nativo com a visualização normal mesmo, porque depois eu vou fazer o processamento no Final Cut Pro. Mas ainda ali na área da direita, em cima e embaixo do botão de Rec, a gente tem uma série de coisas aqui de monitoramento. Então temos a opção de ligar zebras, tem aqui um Focus Peaking, que é para você ajustar o foco, tem vários grids, tem aqui uma coisa para você, se você quiser filmar o vídeo em proporções diferentes, ele pode te dar alguns guias aqui. Tem outras áreas seguras aqui de captura de vídeo, tem False Color, que é uma coisa muito doida aqui para você ajustar também. Exposição de imagens, a parte dos LUTs que eu falei, que você pode carregar aqui. A segunda opção aqui é ajuste manual de foco, que é outra coisa que o aplicativo nativo não oferece. Então você pode deixar o foco automático, que é o que eu vou deixar aqui neste momento, mas se você quiser você controla isso manualmente se você quiser. Aqui a gente tem ajuste de exposição também para cima e para baixo. Tem até controle aqui de estabilização da imagem. Você pode deixar o padrão, que é como o iPhone funciona o tempo inteiro. Você pode ligar um sinematográfico ou até um modo extremo aqui, que vai dar um pequeno punch na imagem, vai dar um pequeno zoom nela, mas vai estabilizar ainda mais do que o padrão. Depois a gente tem uma área aqui de zoom para você fazer ajustes finos. E por fim aqui, uma configuração aqui tipo de claquete. Se você quiser usar múltiplas câmeras, fizer múltiplos takes aqui, você pode usar isso aqui como claquete. Então só daqui vocês já estão vendo o poder desse app e a gente ainda não chegou no ajuste fino da imagem, que é o que eu vou fazer agora. Então olhando para a imagem aqui, canto superior esquerdo a gente tem o ajuste da lente. Então temos as três lentes aqui, a ultra angular, a grande angular, a tela objetiva, além da frontal também. Eu vou usar a de 24mm, que é a lente principal. É a melhor lente do iPhone. Aqui tem o melhor sensor, que tem a melhor captura de imagem. Quadros por segundo 24, exatamente como eu estou filmando aqui com a Sony, então vou deixar isso igual. Obturador. Ele está ali no automático, que vocês estão vendo que está 1 sobre 46, o que está até próximo aqui do que eu gostaria. Porque a velocidade do obturador, para a gente ter uma imagem que não tem um aspecto esquisito, que ela não tenha ausência, nem exagero de motion blur, que é um blur que acontece quando a gente tem movimentos na imagem. Por padrão, uma convenção da indústria é que o obturador, a velocidade do obturador tem que ser 1 sobre o dobro da quantidade de frames que você estiver filmando. Então se eu estou filmando aqui a 24 quadros por segundo, o ideal é que a velocidade do obturador aqui fique em 1 sobre 50 ou 1 sobre 48, que eu acho que ele não vai ter aqui... Ah, tem 1 sobre 48, tem até um ajuste fino aqui. Esse daqui é o ideal para você filmar em 24 quadros por segundo. Se você estiver filmando a 60, o obturador tem que estar 1 sobre 120. Se você filmar a 30, 1 sobre 60. Então é 1 sobre o dobro da quantidade de quadros. Então vou deixar aqui 1 sobre 48, já está beleza. Depois a gente tem o ISO, que no iPhone aqui começa em 55, é um ISO bem baixo, talvez por isso que ele me permita manter o obturador em uma velocidade ok aqui, porque é muito comum que os smartphones joguem essa velocidade do obturador lá para cima, botem 1 sobre 200, 1 sobre 500, 1 sobre 1000 e você perde esse motion blur. Mas como eu estou em uma setup aqui de estúdio controlado, eu estou conseguindo... E ele tem esse ISO muito baixo aqui de 55, ele está conseguindo manter uma exposição ok. Balanço de branco, eu já tinha até definido aqui, mas a gente também tem um controle fino, você pode deixar automático. Eu vou deixar exatamente como está aqui na minha Sony, que é 4700 Kelvin. Então a gente tem um ajuste aqui muito parecido entre as duas e você também tem até ajuste de tom aqui, se você quiser fazer algum pequeno ajuste de magenta e de verdes. Depois a resolução, lá embaixo a gente tem um histograma, a gente tem informação aqui de quanto que você pode gravar também no centro no seu iPhone com as configurações definidas. Então eu tenho agora 227 GB aqui disponível no iPhone, que vai me dar mais de 11 horas de gravação aqui. E a gente tem até monitoramento de áudio aqui. Neste momento o microfone que eu estou gravando não está ligado ao iPhone, por isso esse monitoramento está com a imagem do próprio iPhone. Mas é basicamente isso. Só com isso daqui eu já consegui deixar a imagem, ao menos teoricamente aqui, configurada do jeito que eu acho que ela tem que ficar. Uma coisa que a gente não pode ajustar aqui no iPhone é a abertura da lente. Vocês podem ver ali que está 1.8, na verdade é 1.78 nessa lente atual, mas está desabilitado ali logo à esquerda do timecode em cima, porque é uma lente com abertura fixa. É outra coisa que eu posso ajustar numa lente profissional como essa. Eu estou usando um filtro ND, mas eu também poderia fechar um pouco a abertura da lente, que é o que eu vou fazer já já para a gente comparar um pouco o desfoque de fundo. Então vamos de novo colocar o iPhone aí do lado da câmera e comparar agora como estão as duas imagens. Ok meus amigos, agora vocês estão me vendo então aqui com a imagem capturada pelo Blackmagic Camera, com todos esses ajustes básicos que eu fiz aqui. Estamos capturando em Apple Log, em H.265, com obturador na velocidade correta, com o ISO aqui no mínimo possível, abertura 1.8 aí arredondando. E o que vocês podem ver mais uma vez aqui, como eu falei, é que o fundo da imagem comparado aqui de novo com a Sony, ele fica muito menos desfocado. Já já eu vou fechar um pouco a imagem dessa Sony aqui para a gente tentar comparar um pouquinho. Mas o que eu consigo ver aqui pelo histograma é que embora essa imagem esteja mais ou menos bem exposta, ela está ficando um pouco mais exposta, um pouco mais overexposed, né? Está um pouco acima do que eu configurei a Sony. Então como é que eu consigo puxar essa imagem do iPhone um pouco para baixo? Eu estou achando, por exemplo, que esse lado aqui do meu rosto, onde a luz está vindo, ele está um pouco iluminado demais, em comparação com a Sony, gerando um pouco menos de contraste aqui no meu rosto, que é uma coisa que eu gosto aqui no aspecto dos meus vídeos. Aqui eu só tenho uma opção no caso do iPhone, que é aumentar a tal da velocidade do obturador para ele capturar menos luz, porque eu não consigo fechar a abertura da lente, o ISO já está no mínimo e eu não tenho um filtro ND aqui para usar em cima do iPhone. Então o que eu vou fazer primeiro é fechar um pouquinho aqui a velocidade do obturador do iPhone. Vamos colocar aqui em 1 sobre 60, para tentar não afetar muito aqui esse aspecto do motion blur que eu falei para vocês. E aqui está então a imagem agora com o obturador ligeiramente fechado. Eu olhando aqui o meu retorno, eu ainda acho que ela poderia estar um pouquinho mais contrastada. Vou fechar um pouquinho mais aqui o obturador para a gente ver como é que fica. Vou colocar agora em 1.96. Agora, pelo que eu estou vendo aqui, ela está mais devidamente exposta do jeito que eu gosto, mas eu nunca filmaria um vídeo de 24 quadros por segundo a 1 sobre 96. Vocês vão ver que eu já perco aqui o motion blur natural aqui da captação dessa imagem. Então se eu fosse usar o iPhone aqui para capturar esses vídeos, por exemplo, sabendo dessa limitação aqui da luz, ou diminuiria aqui a luz do meu estúdio, ou eu colocaria um filtro ND nessa câmera. Mas vamos ver agora aqui a comparação de plano e de fundo como eu havia prometido para vocês. Mais uma vez, aqui na Sony a gente está em f1.4. Eu vou reduzir ela agora para f1.8. Obviamente a imagem já ficou um pouco mais escura, eu tenho que abrir um pouquinho o filtro ND, maravilha. A gente foi agora de f1.4 para f1.8. Vocês vão notar que o fundo ainda está mais desfocado do que a imagem aqui do iPhone. Claramente o fundo na Sony fica mais desfocado mesmo em f1.8, de novo, porque isso tem a ver com o tamanho do sensor aqui. É um sensor full frame, um sensor muito maior, que gera esse desfoque natural. Acredito eu que se eu botar isso daqui em f2.8, ele fica um pouco mais próximo do iPhone. Então o que eu vou fazer aqui agora, f2.8, temos que abrir agora aqui bem esse filtro ND. Ok, maravilha. Agora sim, não mexi em nenhum outro ajuste da câmera, eu simplesmente fechei aqui de f1.4 para f2.8. Observem como está o fundo agora, em comparação com a imagem aqui do iPhone. Ajustei ali o filtro ND para não perder o mesmo ajuste aqui de cor, de contraste, de exposição. Mas agora eu acho que o fundo aqui, especialmente se eu mostro ali para vocês a plaquinha do YouTube, ele está um pouco mais de acordo aqui as duas câmeras. Então é a partir daí que você começa a entender o controle que você tem da exposição para você jogar aqui com a questão de balanço de branco, com a questão de exposição, de velocidade do obturador para deixar a imagem o mais natural possível. Mas o mais importante é que um aplicativo como esse Blackmagic Camera aqui nos dá muito mais poder para explorar todo o hardware que um iPhone 15 Pro Max nos oferece hoje em dia, coisa que o aplicativo Camera Nativo não oferece ou oferece de uma forma muito limitada para quem não quer ter a preocupação, não quer ter o conhecimento extra, quer fazer tudo de forma automática. Você acaba ganhando ali na praticidade, mas você perde um pouco aqui em não explorar tudo o que ele tem a oferecer. Mas de novo, isso que a Apple fez esse ano de oferecer nos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, a possibilidade de você filmar em ProRes com o Apple Log, inclusive gravando em drives externos, coisa que o Blackmagic Camera também suporta aqui, você conectar um SSD externo aqui para não ocupar espaço dentro do armazenamento aqui do iPhone. Tudo isso já foi um grande salto para quem quer usar esses aparelhos de uma forma ainda mais profissional. Enfim, essas foram as dicas aqui, compartilhando um pouquinho desse app de terceiros aqui. Incrivelmente gratuito, matou praticamente aí o Filmic Pro, que ainda está por aí, teve uma equipe dissolvida aí, não sei se o app vai sobreviver muito tempo, mas o Filmic Pro era uma grande referência, era o que todos os profissionais usavam quando eles filmavam com o iPhone e a Blackmagic, que é inclusive a desenvolvedora do DaVinci Resolve, para quem não conhece, tem câmeras profissionais também dela, as Pocket Cinemas, 4K e outras, mas ela ter lançado um app dessa magnitude aqui para o iPhone de forma gratuita foi matador. Eu curti demais e toda a minha captação profissional que eu faço com o iPhone quando eu estou com ele é feita por esse app aqui. Valeu galera pelo joinha e pelo compartilhamento, nos vemos em breve com muito mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.